Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos apresentar para você os 10 benefícios da Arnica. Isto mesmo, nós temos aqui um raminho in natura, colhido, já está lavado e tem ele também nas casas de chá desidratado. No caso aqui do uso dele in natura, você pode cozinhar o chá ou fazer o sumo. O que é fazer o sumo para você passar onde você leva uma queda e fica roxo ou magoado? A gente pega uma quantidade dessa, vai no pilãozinho, soca com um pouquinho de água e depois passa pela peneira ou faça uma compressa no local que está magoado e vai ali tirar toda a dor e vai também tirar aquele roxião que fica na pele. Você pode também fazer o chá ou bater no liquidificador com um pouquinho de água e tomar. Não pode ser usado por mulheres grávidas e nem crianças menores de 10 anos, mas isso aqui tem sido um grande aliado para aliviar as dores. Ele serve para tratar também as dores muscular, trata inchaço da cirurgia, trata também estrias. Você vai banhar o local da estria e massagear com o chazinho da Arnica. Melhora também a nossa pele porque contém a vitamina C, evita perda de cabelo também. Por isso já fiz no tônico capilar, colocamos aqui a Arnica junto. Vou deixar aí no final deste vídeo para você acompanhar o vídeo do tônico capilar. Trata a caspa, também combate a artrite, fortalece também os nossos cabelos, trata contuções, estresse e depressão. O uso deste chá pessoal, veja o quanto é maravilhoso. Mas no caso de você fazer o chá, nós pegamos aqui e amassamos bem as folhas, se ela for aqui verde. Colocamos aqui em um copo de 300 ml. A gente vem aqui com a água quente, especialmente fervendo. Vamos colocar aqui e depois passa pela peneira ou faça uma compressa no local que está magoado. E vai ali tirar toda a dor e vai também tirar aquele roxião que fica na pele. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vocês venham seguir as nossas dicas e os nossos chás que nós estamos colocando aí no dia a dia para você. Vai compartilhando, deixando o seu gostei, inscrevendo em nosso canal. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco. E acione o sininho da notificação e não perca os nossos vídeos. Siga as nossas redes sociais. Lá no Instagram também nós postamos as nossas dicas. Siga também aí conosco a nossa página no Facebook. Eliseu Artes em Casa. Um abraço a todos e até o próximo vídeo com você.